Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Bastante no início Da aula 1, estuda Gente, a biologia Ela estuda assim, ó, é um estudo da vida Mas não é bem simples assim, não, pra mim, meu diretor Olha aqui, galerinha, o que nós Vimos na aula? Que ela não estuda Só a vida Dos seres De origem animal Ela estuda bem a vida O comportamento Dos seres de origem vegetal Animal, microscópio Tudo que você vê que é considerado vida Ei, professor Mas ela também não estuda O comportamento, vamos dizer O comportamento dos seres que não tem vida Como assim? Ela estuda também O comportamento da água Todos os problemas que asseguram A sua experiência de uma pessoa Seria a questão dos abióticos O comportamento da água Me dá um exemplo, professor O que acontece com a água quando está a temperatura fria? O que acontece com a água quando está a temperatura alta? As transformações Isso é importante? Sim É importante porque tem implicações Nos seres de origem animal, vegetal E nos micro-organismos Então ela estuda não só As relações vivas Como assim? Reproduzir, bater-se de entes férteis Onde mora, onde vive O que come Não, ela estuda só isso Ela estuda o comportamento E a interação desses seres vivos De origem animal e vegetal Com o ambiente Por isso Que determinadas estruturas Ou condições climáticas Que ocorrem ali Ali Na Ásia Está bem ali, né? E pertinho O que é que vai acontecer? Vai acontecer lá? Pode interferir Nas nossas condições climáticas aqui? Podem! Tanto é, meu querido Que até para você viajar De um país para o outro Eles vão verificar Se não está levando uma pezinha Se não está levando um inseto Que pode prejudicar E interferir A vida A biótica A biota Daquela determinada região Isso aí Eu não consigo ser conciso? Vamos para a telinha Joga para a tela Eu, meu diretor Vamos ver Nós vamos ver A citologia A botânica A histologia A imbiologia A zoologia A genética A gente entende E muito mais, né? Um monte de formas de vida Nossa Muito mais Vamos falar um pouquinho agora Vamos falar um pouquinho Da origem da vida, né? Está aí Tem várias teorias Sim, as principais são Vamos lá Vamos lá Criacionista Biogênese E a panspermia cósmica São algumas das teorias Que falam sobre a origem da vida Para mim, do que eu estou Então, galerinha Claro que A relação das A formulação das teorias Elas estão de acordo Com acontecimentos E essas teorias De forma de Se vir Dizem que A vida veio lá do cosmos Através de micro-organismo Dizem que A vida surgiu Através do criacionismo Ou da evolução química Também Que chamam Código A panspermia Nós Falamos sobre A linha do tempo Do processo Evolucionista Do nosso E também Vamos nas próximas aulas Até passar Por cada um De elas E também, claro Existem os Dogmas Os dogmas Da biologia E para isso Nas próximas aulas Nós vamos Caracterizar Destrinchar Cada teoria Para que a gente Possa entender E compreender Como A esses livros Chegamos hoje Aqui onde estamos Ok? Diretor Na tela Agora, pessoal Pode vir, diretor Deixa Abre a tela Deixa de trás A gente A tela do Isso Então agora Pessoal É a hora Que vocês vão fazer O que? Vocês vão fazer As atividades Relaxa Respira Fica tranquilo Na hora da atividade Não tem questões Abertas E fechadas Somente Somente o conteúdo Que nós temos A aula De hoje Conteúdo De apresentação Isso mesmo Então agora É aquele momentinho Que a gente vai E vocês vão Revisar esse assunto Abordado Nas atividades De sala E já já A gente aguarda você Para a gente fazer Aquela revisão Isso Boa atividade Gente Muito bem galerinha Foi rápido Foi rápido Gente Agora Se finalizar a atividade Nós vamos fazer O que? As correções E ó Vamos explicar Agora nós estamos chegando Primeiro ano Meu Deus do céu Três professores Três professores ao mesmo tempo Aqui galera Como é que vai acontecer? Nós vamos pegar Deixar a primeira questão Na tela Nós vamos ler a questão Não é isso? Não é isso? E vamos ler a resposta Só tem uma coisa Questões abertas Nas questões abertas Pessoal Professor do céu Eu não escrevi isso Não se preocupe Don't you worry Don't you give me my life Don't you give me Don't you worry Ei galera Não se preocupe Não precisa estar igual Só que a gente tem percebido aqui Lá no segundo ano Lá no terceiro ano O que acontece? Muitas vezes Você escreveu Você descreveu um conceito E não colocou aquele conceito Então é o momento Que você fala Passei Ei professor Eu não escrevi essa palavra Exemplo Biologia Eu escrevi o que? Eu escrevi Através do surgimento Da ciência que estuda a vida Ocorreu o processo evolutivo Para a formação de várias áreas E que ciência é essa que estuda a vida? Biologia Biologia Então na top É no momento que você vai pegar Entre parênteses Escrever Biologia Se for outros termos técnicos Como Berradiorismo Gabinismo Professor Eu não escrevi Mas eu descrevi Está correto Aí você escreve parênteses Para criar essa familiaridade Com o termo técnico Com o seu processo de escrita Questões fechadas Professor do céu O senhor colocou alternativa A São coisas que acontecem no mundo Que ninguém consegue explicar A pesquisa consegue explicar O professor Alainso Consegue Isso se chama time Tempo Mas depois a professora veio aqui Explicar Falando assim O time Essa tinha que fazer Sabe quando é que isso vai acabar? Quando o estudante pegar Primpa E colocar lá Na rede social Essa é a minha professora E o rapidinho Aparece do nada E a cara da professora Aqui atrás E o E o E o O professor Quer pegar o fogo Ele quer pegar o parquinho O incêndio Ok galera Vou montar Vamos para a telinha agora É Não Tem o que explicar Ele quer Roda por ti Essas mulheres Essas estão Ó Quando tem questões fechadas Não se preocupe Se você colocou a alternativa A Mas é a alternativa B A gente vai explicar Porque as outras não contemplaram E se tiver necessidade A gente volta para o slide Com certeza Na tela Meu diretor Agora sim Porque eles não querem Fazer como vocês querem Vamos assim Então agora Para a primeira questão Questão 1 Que teoria fala sobre partículas vindas do espaço Dando origem à vida da Terra Quais são as evidências? Eu já vou responder aqui, professor Vai responder? Pão Spermi Que teoria? Ele quer saber aqui Qual é a teoria que fala das partículas que veio Do espaço? Do espaço Só um minuto Aqui vem o meu diretor Professor Só uma coisa Professor Eu coloquei Eu não coloquei Eu não coloquei isso aqui Eu não coloquei Na esquerda Eu não coloquei O que você temia O que você colocou, professor? Eu descrevi Ah Essa teoria Essa teoria Fala de Essa teoria Fala de Surgimento da vida Lá Lá no arcoz Que veio ali Comelidências que temos A partículas aminoácidos Que surgiram Tá errado não Se você só descreveu Não tá errado Mas você pode colocar aí O nome A palavra Pansdermia Ou Cósmica Pansdermia Cósmica Então é assim Questão Dois São as evidências Você não falou Calma Volta lá Vamos lá Aqui um pouquinho Deixa eu só Voltar Quais são as evidências É a presença das partículas De aminoácidos Preto nos meteoros Que incidiam Com maior frequência Sobre a superfície da Terra Iniciando assim A sua formação Agora sim Agora vamos lá Questão dois A área da biologia Que estuda os seres Eucariontes Eterotrópicos Na busca de compreender Suas interações Fisiológicas Comportamentais E evolutivas É denominada Do que Professora Vocês estão vendo Tem uns termos Aqui Diferente Eucariontes Eterotrópicos Todos esses termos Esses conceitos Vão ser abordados Ao longo Das nossas aulas Tá bom Então como resposta Nós temos as alternativas Eucariontes Cintológicas Cintológicas Genética Cintológicas E embriologia Peguei Peguei com dúvida Vamos lá Vamos por Esse fato Só uma contempla Uma Uma que Fiquei diretamente No comportamento Do processo evolutivo Vamos lá Qual será a alternativa Correta Botônica Autotrópica Botônica Autotrópica Ah Por exclusão Por exclusão A gente vai ficar Com a Zoologia Botônica Botônica Eu não Contemplo Por exclusão Eu Eu Eucariontes Eucariontes Eterotrópica A heterotrópica Quebra Botânica Isso Verdade Ficando pra quê? Pra zoologia Só Então quem Respondeu Zoologia Respondeu Certo Próxima Questão 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 3 Agora Estudioso Que descobriu Que as características Hereditárias São transmitidas De geração Para geração E quem Formulou A lei Da hereditariedade Quem será Pro pessoal A gente Deu Durante A aula Um Uma 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 Passeada Exatamente Fez um passeio Um tour De mochila Onde você decidir Ir Fazer esse passeio Mas Nós falamos aí Sobre várias pessoas Que personagens Vamos chamar de personagem Que dentro Da sua época Com seu conhecimento Com as suas experiências Fizeram uma contribuição Importantíssima Para o avanço Da ciência E quando a gente fala Dessa hereditariedade Existe um personagem Importantíssimo Pode colocar nas opções A gente pode falar Que ele é o pai Será Exatamente Pode colocar todos eles Vamos lá Letra A Charles Darwin B C C Carvalho D Robert Huck E E Gregorio Então vamos falar Sobre o primeiro E vocês falam Sobre os demais Charles Darwin Foi aquele personagem Que a gente viu Que esse cara Ele foi muito Surtido Na verdade ele estava Fugindo Mas enfim Ele foi Convidado Ele foi convidado Ele foi convidado Por um amicíssimo dele Que não queria passear Sozinho Professor Jefferson E aí Chamou ele Chamou ele Para fazer esse passeio Só assim Só nos placas do mundo Só isso Dá uma volta lá E nisso Ele como uma pessoa Muito esperta Ele descia Toda vez que o barco Atracava ele desce Navio né Descia E ia Anotando Cara eu queria Fazendo as observações Só para o chão Que eu vou poder curtir Tudo É Só que ele Deu contribuição Em que sentido Ele Viu Que Em diferentes Linhagens Né Não 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 Tinham formas Distintas E essas formas Distintas Foi Abuçando A curiosidade dele E aí ele Criou Né Uma teoria Lá Da Seleção Natural Onde As espécies Dentro daquela Os indivíduos Daquela Descendência E das demais Só sobreviveriam Aqueles que estavam Tinha maior Adaptabilidade ao ambiente E Consequentemente Sobrevivendo Iriam Iriam Cruzar E deixar Seus Descendentes Tá Então Isso Não tem Muito A ver Diretamente Com a Lei Da Elecitariedade Então Ele criou Ali A teoria Da Seleção Natural Crick Crick É o cabra Que era Não é só o Crick Tem o Tem o Os dois Eles Contribuíram São Precursores Da Da Estrutura Eles São Da Estrutura Do Materio Genético Já O Calvo Online Ele Falou Tá Tudo Para Marús Tá Tudo Para Marús O Que O Que Gênero É Gênero O Que Espécie É Espécie Ela Entra Marús Ela Entra Minúscula Deriva No Latim Ele Falou Tem que dizer Ordem O Bicho Gostava De Ordem Mas Como é Que era Essa Ordem Professor E Capeste De Sandal Ela Não tem Nada Que Não tem Lidar E O Robert Huck E Tá Relacionada A Descobri Ele Falou Você Não pode Não pode Entrando Na cabeça A pessoa Falando Que Tá Com Febre Não Tá Com Febre Ela Descobri O Microscópio Fez Um Microscópio Que Não Existem Seres Microscópios Que É Normal Quem Tá Com Óculos Não É Normal Pé Cida Também De Uma Lupa Então Ele Só Elucidou Que Existe Um Micro Organismo Que A gente Não Enxergava Esse É Um Robert Luke Eita Sobrou Sobrou Quem Sobrou O Medel Olha Gente O Medel Vocês Vão Amar Descobri Quem É Medel Porque Até Hoje A Gente Tá Falando Um Descabro E Ó Ele Consiliou Com que a gente Entendesse Como Ocorre O processo De Eleitariedade Mas professor Por que Uai Pastor Uma pessoa Fala assim Hum Ai Não tem Ninguém De olho azul Na minha Casa Como é Que nasceu O inferno Foi Estaurado Isso aí Vamos para a próxima Questão Agora Questão Quatro A biologia É uma ciência Que abrange O estudo De vários Aspectos E fenômenos Dos seres Humanos E demais Seres Vivos A mesma Divide-se Em sub-áreas Para facilitar Sua compreensão E alcance Complete o quadro abaixo Mencionando o exemplo Para cada foco de estudo Das seguintes áreas da biologia São aqueles ramos Que nós estudamos Então vamos lá Embriologia Feto Feto Embrião Tá bom Quem respondeu também Embrião Tá correto Zoologia Peixe Pode ser Pode ser Peixe Carinha Capricar Elefante não Elefante não Eu não aceito elefante não Pode ser Bíguá Jacare Piranha Pode ser Pode ser Genética Hereditariedade Citologia Neurônio Célula Fígado Rim Funcionamento Tecido Tecido hepático Tecido renal Isso aí Que é isso hoje Vocês tem o tecido nervoso Tecido arterial Vamos lá Vamos agora para a nossa última questão Questão 5 Que é adaptada Várias são as teorias Que buscam Explicações Sobre o surgimento Dos seres vivos atuais Ocorreram neste período Diversos eventos Tais como Vamos lá Vamos ter certo Formação das liberações Formação das moléculas Complexas Aparecimento Organístico Capazes de produzir Emimentos Pela fotocêntese O Surgimento dos primeiros Organismos Aeróbicos The one Two Three Essa é a correta Desse processo evolutivo Vai Vamos lá Qual é a sequência correta Alternativa B Alternativa C Alternativa B Pessoal Para essa questão Nós temos o seguinte Alternativa B Para cá Vamos voltar aqui Meus queridos Como é isso A gente finaliza Nossa primeira aula Sejam todos bem-vindos É muito bom Estar aqui com vocês Senhor Na próxima aula Pode estar só as duas Pode estar só as duas Amigo Dote o olho Para contribuir aqui Com a construção do conhecimento Um abraço E até mais Ok Tchau 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 Obrigado.